Sinto que encontrei a miúda perfeita pra mim Eu nunca me senti assim Sinto que é amor, é um verdadeiro Só existe um problema, quem estou? Não sabe o que eu existo Sua cabra! Porquê que não me cegues de volta? Queres facar o teu carinho, laroca? Juro que temo, mas estás a ser porca, bitch Porquê que não veis as minhas mensagens? Juro que choro é ver as tuas imagens Juro que te amo, bebé Mas odeio-te, cabra Juro que te amo, isso eu não aprendo Quero te mostrar tudo aquilo que eu vivo Damos uma volta no meu bima Damos uma volta no meu bima Mas eu não gosto de ti, sua cabra E se quiseres problemas comigo É só dar o toque ao meu primo E só dar o toque ao meu primo E só dar o auxílio-te, sua cabra E também desigou-te Obrigado.